e aí beleza for novo no canal se inscreva deixa aquele like cabuloso aí no vídeo vou explicar como matar essa bola tanto nessa caçapa quanto nessa bola e a branca colada no centro da mesa no centro da quela caçapa você vai usar o efeito uma hora se você quiser mandar essa aqui vai usar o efeito 11 horas vai ser batida reta reta com a bola em direção à tabela a força vai influenciar vamos lá deixa eu demonstrar efeito 11 horas efeito uma hora você não vai utilizar sempre esses esse tipo de efeito mas em alguma situação aí você pode usar essa tacada para estar matando a bola ou até mesmo para tirar uma com a cara do seu amigo falando que você vai matar a bola que é uma bola aparentemente quase impossível ok forte abraço galera